A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos agora? Olá, Rússão, tudo bem? Quando chegaste aqui, fazias o pin, puto, já estás a demorar É, é, já... Espera aí, espera aí, muda de câmera, puto Muda de câmera, bro Aumenta a tua câmera Aumenta a tua câm... Aumenta a tua câmera, bro Bro, não sei nem É isso É isso Vai, fino Espera aí Olha, clima, todo mundo aqui, para Olha aí, puto, vai estar cheio de clima, só rapaz Aí, puto, ele vai se alinjar Aí Eu vou mandar isso, não é, meu, puto Eu tô morrendo, você morreu Olha, olha Um gordo marreiro Lembra, estás no jubilão, puto Bora, bora Levanta, levanta, olha o gajo Isso não é um pino, puto Tchau 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 Tchau